Nunca pensei que fosse tão especial assim Foi rápido, tiro certeiro que acertou em mim Não consigo esquecer nem tirar você da minha cabeça O que tá acontecendo? Nunca fiquei desse jeito Mesmo me esnoblando eu tô te querendo Não responde as mensagens, tô aqui sofrendo Será que é isso que eu gosto em você? Seu cheiro de flor e o mel do seu beijo Só fez aumentar ainda mais meu desejo Meu coração quer você pra amar Oh loirinha, você me deixou fora da casinha E agora não sei o que fazer Só sei que eu te quero demais Tenho certeza que eu sou capaz De te surpreender Oh loirinha, será que vai me dar a chance? Quero provar que tô valendo muito mais Que um simples lance Diz que sim pra nós dois Não me deixe pra depois O que tá acontecendo? Nunca fiquei desse jeito Mesmo me esnoblando eu tô te querendo Não responde as mensagens, tô aqui sofrendo Será que é isso que eu gosto em você? Seu cheiro de flor e o mel do seu beijo Só fez aumentar ainda mais meu desejo Meu coração quer você pra amar Oh loirinha, você me deixou fora da casinha E agora não sei o que fazer Só sei que eu te quero demais Tenho certeza que eu sou capaz De te surpreender Oh loirinha, será que vai me dar a chance? Quero provar que tô valendo muito mais Que um simples lance Diz que sim pra nós dois Não me deixe pra depois Diz que sim pra nós dois Não me deixe pra depois Nunca pensei que fosse tão especial assim Foi rápido, tiro certeiro que acertou em mim Não consigo esquecer Nem tirar você da minha cabeça O que tá acontecendo? Nunca fiquei desse jeito Mesmo me esnoblando eu tô te querendo Não responde as mensagens, tô aqui sofrendo Será que é isso que eu gosto em você? Seu cheiro de flor e o mel do seu beijo Só fez aumentar ainda mais meu desejo Meu coração quer você pra amar Oh loirinha, você me deixou fora da casinha E agora não sei o que fazer Só sei que eu te quero demais Tenho certeza que eu sou capaz De te surpreender Oh loirinha, será que vai me dar a chance? Quero provar que tô valendo muito mais Que um simples lance Diz que sim pra nós dois Não me deixe pra depois O que tá acontecendo? Nunca fiquei desse jeito Mesmo me esnoblando eu tô te querendo Não responde as mensagens, tô aqui sofrendo Será que é isso que eu gosto em você? Seu cheiro de flor e o mel do seu beijo Só fez aumentar ainda mais meu desejo Meu coração quer você pra amar Oh loirinha, você me deixou fora da casinha E agora não sei o que fazer Só sei que eu te quero demais Tenho certeza que eu sou capaz De te surpreender Oh loirinha, será que vai me dar a chance? Quero provar que tô valendo muito mais Que um simples lance Diz que sim pra nós dois Não me deixe pra depois Diz que sim pra nós dois Não me deixe pra depois Agora eu vou me deixe pra mim Não me deixe pra mim Não me deixe pra mim Obrigado.